Uma idosa foi vítima ontem, pelo menos estava sendo vítima do golpe do bilhete premiado na cidade de Ibipurã. Só que os criminosos não conseguiram aplicar o golpe, porque a gerente do banco se ligou da situação, achou muito estranho e falou ó, tem alguma coisa de errado, avisou a polícia. Sabe o que aconteceu? Sete pessoas foram detidas e encaminhadas para a delegacia daquela cidade. Cinco pessoas foram presas em Londrina, no residencial do Café Zona Norte de Londrina, outras duas em Ibipurã. Os bandidos começaram com o golpe do bilhete premiado. Eles sacaram dinheiro em Ibipurã e vieram para Londrina. O gerente da Caixa Econômica desconfiou e acionou a PM, que passou a investigar. Um corola foi apreendido aqui em Londrina, usado no crime, parte do dinheiro recuperado. O filho da vítima ligou para a polícia militar dizendo que sua mãe havia desaparecido e que o gerente do banco dela havia informado a ele que haviam sido transferidos 200 mil reais da conta dela. Então a polícia militar começou dirigências com diversos setores no intuito de localizar tanto esses indivíduos quanto a senhora, o dinheiro, o paradeiro do dinheiro. Deslocamos a Caixa Econômica, onde foram encontrados um casal, receptores desse dinheiro, que haviam recebido o dinheiro e tentavam fazer o saque dele. De primeiro momento foi dada voz de prisão aos indivíduos e questionaram eles sobre o paradeiro da senhora, qual era o envolvimento deles com essa situação. Eles informaram que tinha uma terceira pessoa ainda, que havia levado eles para lá, forçado eles a fazer a transferência, que ofereceriam parte do dinheiro como recompensa para eles. Nós realizamos novas diligências no intuito de encontrar esse terceiro, encontramos ele com mais quatro pessoas e encaminhamos todos aqui para a delegacia de Biporã. No final, ao ser realizado o contato com a solicitante, que foi localizada no banco posteriormente, ela informou ser vítima do golpe do bilhete, mas por atitude da gerente do banco, o dinheiro que suspeitou do casal na hora de efetuar o saque, suspendeu a conta, entrou em contato com a família, a família imediatamente entrou em contato com a polícia militar e a gente conseguiu adotar as medidas para solucionar esse caso. Essa senhora, a dona Magnani, família tradicional aqui em Biporã, ela ficou quanto tempo nas mãos desses bandidos? Ela ficou das nove da manhã até as quinze horas da tarde. Família tradicional, pelas informações que ela me passou, ela nasceu aqui e mora aqui desde que nasceu. O dinheiro foi algum recuperado? Foi. Eles conseguiram efetuar um saque de R$ 4.500, com eles foi encontrado R$ 1.500 e os R$ 195.500 foram apreendidos pelo banco, foram segurados na conta pela gerente. Tem outras pessoas que foram, participaram do golpe também, que não foram localizadas ainda. Conforme informações da senhora vítima, ela informou que duas pessoas, duas mulheres, arrenderam pela manhã com uma conversa de golpista, né, para aplicar o golpe do bilhete em cima dela. Rapaz, como que acontece o golpe do bilhete primeiro? Como? Primeiro, gente, ninguém dá dinheiro para ninguém. Nós vivemos numa das piores crises que o país já passou. Quem é que hoje oferece dinheiro para você e chega na rua e te fala, ó, quer assim, cão, que for R$ 5. Quanto mais, R$ 100, R$ 200, R$ 300, R$ 1.000. Olha, a gente na matéria não especifica qual que era o teor da conversa ali desses criminosos, qual que era o valor que eles ofereceram para essa mulher. Então não está especificado qual que era o valor. Mas para ela ir lá no banco e pedir a transferência de R$ 200 mil, R$ 200 mil, eu calculo que os exterionatários devem ter oferecido para ela uns R$ 2 milhões. É desse valor. Mas como que funciona? Para você que está em casa, muitas vezes, você está no banco, as pessoas aproveitam principalmente pessoas já de uma certa idade, chegam próximos daquela pessoa, geralmente mulher ou pessoas já de uma certa idade e vão com a conversa. Olha, fulano, chega do lado aqui, ficam os dois conversando. E um fala para o outro, então, olha, eu ganhei, está aqui, eu ganhei o bilhete premiado. Olha, está aqui, eu vou receber R$ 5 milhões, mas eu estou com um problema na caixa lá, eu não vou conseguir sacar, você não pode me ajudar? Quem está do lado, que não tem nada a ver com a história, já engorda o olho. Fala, poxa vida, R$ 5 milhões? R$ 5 milhões? Nossa senhora, ganhou, hein? Enquanto o cara fala, olha, eu também não posso ajudar, mas a gente precisa achar alguém ali, vamos fazer o seguinte, olha, eu te ajudo de uma certa forma, vou te levar lá no banco. Mas quanto que eu vou ganhar? O estereonatário com o bilhete falou assim, olha, se a gente conseguir sacar os R$ 5 milhões agora, eu vou te dar R$ 500 mil. O cara que está do lado, a mulher nesse caso que está do lado, que viu que é a possível vítima, fala, R$ 500 mil só para ajudar, ela entra no meio da conversa. Começa a conversar, o pessoal fala, está aqui, olha, apresenta o bilhete, fala, olha, tem R$ 5 milhões, vamos lá sacar comigo? A mulher, claro, se você está lá, se você engordou o olho e acha que vai ganhar alguma coisa em cima, você já ficou cego, você já perdeu a noção ali do que é certo e do que é errado. O estereonatário fala o seguinte, olha, eu te deixo o bilhete com a senhora, pode pegar, depois a senhora troca lá para mim, eu fico te aguardando aqui no mesmo local. Só que para isso só tem que me dar uma grana. Vai que a senhora vai embora, desaparece com o meu dinheiro. A pessoa, aquela ânsia de ganhar alguma coisinha, vai no banco, saca todo o dinheiro e passa, para o estereonatário. E daí o cara pega todo o dinheiro ali e fala, beleza, pode ir lá sacar esse dinheiro, essa quantia, que eu vou estar esperando a senhora aqui. Enquanto a mulher vai na caixa para sacar os R$ 5 milhões, entre aspas, que nunca existiu, o estereonatário desaparece no mundo com dinheiro. E ontem só não aconteceu graças à gerente. Essa gerente merecia um prêmio, merecia um prêmio, entendeu? Ela só pela percepção ali, porque ela podia ir muito bem naquela correria, que a gente sabe como é que é o banco hoje, aquela correria, e lá, beleza, com o trâmite e fechou. Mas não, se não fosse a inteligência dela, essa mulher teria perdido R$ 200 mil. R$ 200 mil, hein? Rapaz, se eu sou essa família, eu pegava pelo menos R$ 20 mil e dava para a gerente, olha, todo para a senhora. Dá R$ 20 mil para ela. Não, obrigado, estou falando isso que é obrigado. Mas se fosse eu daria R$ 20 mil, ia perder R$ 200 mil. Só não perder por conta da inteligência dela. Mas, olha, pelo amor de Deus, hein? Eu não dou nenhum real para ninguém. O cara me falava, vai me dar R$ 5 milhões. Está batendo na minha cara, ia me chamar de trouxa, né? Então, acorde, acorde. Só perder R$ 200 mil numa crise dessa?